Outubro Rosa, a Câmara Municipal de Angra dos Reis conta com cerca de 450 funcionários, entretanto cerca de 70 fazem a certificação do ponto, ou no popular batem o ponto. O Departamento de Jornalismo da Rádio Costa Azul recebeu uma pequena comitiva de servidoras da Câmara Municipal de Angra dos Reis que trazem uma questão muito complicada, inclusive já foi enviado ao Ministério Público, assédio moral. Uma das servidoras, que é Anastácia Freitas, explica a situação. Anastácia, realmente vocês buscaram através do diálogo com a Câmara de Angra dos Reis, mas parece que o resultado não foi positivo, muito pelo contrário. É verdade, nós tivemos, tentamos, antes de tomar qualquer medida, nós tentamos fazer, dialogar com a Secretaria de Administração, com o Presidente, para tentar minimizar esses problemas que estavam acontecendo lá, de abuso de autoridade, porque nós, inicialmente, nós achamos até que fosse por certo desconhecimento. Porém, como nós vimos que não obtivemos sucesso, nós entramos com uma representação no Ministério Público em nosso nome, não foi anônima, foi em nosso nome, falando sobre isso, sobre a diferença de tratamento dos funcionários, processos administrativos, que estavam acontecendo na ficha dos funcionários, né? E aí, a partir disso aí, eu que trabalho na Secretaria, sou professora de português, né? Sou da área de letras, trabalho na Secretaria das Comissões, faço ata, Secretaria das Comissões Permanentes da Câmara, o Secretário de Administração resolveu me transferir para a Secretaria Financeira, que nem dentro das minhas atribuições típicas ela está, né? Muito menos da minha habilitação profissional, né? Da minha formação. Simplesmente para poder dificultar a minha vida na Câmara. Só que isso é crime, isso é abuso de autoridade, isso é assédio moral. Então, na verdade, além de ser assédio moral, você está exercendo a sua cidadania de buscar, junto à justiça, o que realmente pode ser feito. E, na verdade, não é fazer essa transferência e não é agir da forma como está o Legislativo de Angra agindo. Exatamente. O que está acontecendo lá é a arbitrariedade, são várias. Até a tramitação do meu processo é diferente da dos demais transferências que já ocorreram na casa, inclusive até nessa gestão mesmo, entendeu? Então, assim, está mais do que caracterizado isso, né? Que está havendo uma perseguição mesmo, porque o que está valendo lá é a lei do calabouca, né? E tem um outro caso também que está sendo colocado em tela, que é a da Natália Rosa. Natália, o seu caso é bastante similar. Então, não é só o meu caso, é o caso de todos os servidores efetivos que têm controle de ponto, porque aqueles que não têm, eles estão bem, eles têm uma folhinha, eles não precisam cumprir o horário, não têm como registrar esse horário porque não batem cartão. Então, assim, a perseguição é em cima de mim, da Anastácia, porque a gente foi até o Ministério Público. Então, eu sempre falei, eu vou ao Ministério Público com o meu CPF. Não adianta falar, ah, denúncia anônima. Não! Eu já falei, aqui na Câmara, que é uma casa de leis, deveria primeiro respeitar a Constituição. E lá, eu não sei se o pessoal todo sabe, mas lá tem os princípios. Dentre eles, a legalidade, a moralidade, e não dá para a gente, como servidor efetivo, a cada dois anos, sofrer perseguição de um presidente que chega lá e coloca quem ele quiser para ser secretário de administração. Natália, na verdade, o que vocês buscam é, primeiro, que seja exercido o direito que é constitucional. Vocês fizeram concurso, estava regulamentado no edital do concurso, o que vocês estão prestando de serviço à comunidade, que muitas vezes as pessoas parecem que esquecem que a Câmara tem que prestar um serviço à comunidade e não se servir da comunidade. Exatamente, Renato, porque nós recebemos dinheiro público, nós somos servidoras públicas. Então, quem é o contribuinte, quem está pagando lá o IPTU, o ISS, lá na ponta do iceberg, tem que saber que eu venho porque eu tenho cartão, ela vem porque ela tem cartão. E os outros que não têm cartão, como que a gente controla esse gasto de dinheiro público? Essa questão vai ser colocada para a mesa diretora da Câmara de Angra dos Reis.